Finalzinho de tarde, estou a caminho do supermercado, já para garantir o peixe da Semana Santa. Dá um ventinho e aí, ó, vai secar o meu cabelo. Quando eu chegar no supermercado, já vai estar o cabelinho seco. E aí, esse mercado que eu vou, ele fica distante daqui. Mas é assim um mercado que tem mais opções. E aí, eu já quero garantir o peixe da Semana Santa. Estamos curtindo aqui o calçadão e olhando aqui a praia que continua, como a gente diz aqui, agitada. E aí, pessoal, essa época de águas agitadas. É, tem o peixe dos tubarões. Ataque dos tubarões, né? Então, é bom evitar para não ser atacado por um tubarão. Fazer uma paradinha aqui. Olha que lindo aqui, né? Daqui a pouco escurece rapidinho. É... Tem a transição da tarde para a noite. Fica tudo escuro, né? E quando eu voltar do supermercado, já vai estar a noite. E aí, eu gosto desse horário. Para filmar, porque eu acho bem bonito o céu. Que ainda pega os raios solares, né? E olha aqui, ó. Nós temos placas. Aqui, informativa, correnteza e ataque de tubarão. Então, vamos andando e logo ali, mais em diante um pouquinho, é onde eu vou entrar. Para chegar lá no supermercado. Pessoal, eu ainda não tenho um prato definido o que é que eu vou fazer para a Semana Santa. Vai depender muito do que eu vou encontrar no supermercado. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu tenho que comer só bacalhau, porque é Semana Santa. Não. Eu estou indo assim, ó. E aí, o que estiver lá, o que me agradar, é o que eu vou comprar. Se deixar para a última hora, aí sim. Eu corro o risco de não ter nem nada para fazer, né? E aqui tem isso também. O mercado compra aquela quantidade. E aí, ó. Quando chegar, é? A aldeia, se não tiver, não tem. Agora eu vou dar uma olhadinha para ver se vai ser aqui. Nessa rua que eu vou entrar aqui com o marido, pessoal. Pessoal, ó, esse coqueiro, ele foi cortado. A menina que toma conta do banheiro falou que a prefeitura chegou. Algum problema, né? Devia estar. Então, são coqueiros antigos. Tá aqui nesse calçadão, aqui, ó. Né? Tá, ó. Eu era criança, muito desses coqueiros já existiam. Aí ela não soube informar com precisão qual o problema que o coqueiro foi retirado. Ah, não iam tirar um coqueiro, né? Sem ter nada. Então, algum motivo teve. Olha aí, ó. A força da água é tanta. Que vai se movendo a areia, né? Da praia. Olha ali, ó. Das escadas aqui. Da beira-mar. É um atleta, é um atleta. Toda de preto. Toda de preto, Black. Ela tá de preto. Deixa eu ver ali, pessoal. Tô quase chegando já ali no próximo sinal. Pessoal, já avisei o marido. Tá ali, ó. Na outra calçada. Que vamos entrar nessa rua aqui, ó. Né? Pra já ir pegando o caminho do supermercado. Que ele fica na sai soja com o abarão de soja-leão. Né? Então... Vamos atravessar. Agora é só esperar fechar pra gente atravessar. Fechando aqui o calçadão da praia de Goiás, ó. Que maravilha, hein? Muito bom. Caminhada. Pessoal, uma curiosidade. Nessa rua aqui, né? Ela se estende daqui da praia até a sai soja, né? É... Cortando achei que tinha um, hein? Mas esse trechozinho aqui, ó. Só tem muros nos prédios. Tanto aquele, né? Como esse daqui também, ó. Né? Ali também. Então, é uma rua, né? Bem diferente. E aqui também, ó. Né? Aí, a partir da Jiquitinhonha, a gente já vai passando pelas entradas, né? Dos prédios. Vamos por aqui. Passando pela rua Setúbal, né? Deixa eu atravessar aqui. E, ó. Já tá começando a ficar, né? Aquele climazinho pra noite. Estante pra noite sempre. E aí, eu vou levar vocês comigo até a porta do supermercado. E aí, como é interessante aqui, tá vendo? Nem muita gente gosta de passar por aqui assim, não. Só tem muro. Aqui o bicho pega, pessoal. Isso aqui é movimento, viu? Tanto aqui na local, como, ó. Nas principais ali, que são duas, né? Indo em direção à Japoatão dos Pararapes, ó. Vai ter que esperar pra atravessar com segurança. Cruzamento aqui, ó. Vamos lá, né? Como é, né? Então, o sinal fechou. Vamos atravessar. Ó, o canal tá cheio, ó. O mar tá enchendo. E, ó. Isso aqui é uma planta, ó. Uma árvore que foi plantada agora. Duzentos e poucas árvores foram plantadas aqui nessa avenida. A avenida Jequitinhonha, que aparece tanto nos meus vídeos. Então, ela é assim, ó. Então, tá cheio o canal. E aí, quando ele tá vazio, a gente vê o fundo, né? E aí, ó. Vamos lá. Vamos esperar aqui. E já vai abrir. Pra gente atravessar com segurança. É bem movimentado, né? Esse meu bairro. Ó. Setúbal. Ó. Que maravilha. Carros que vão entrar. Aqui pra... Pra esquerda. Fechou, pessoal. Vamos atravessando. Aproveitar aqui, ó. Não, sozinha não. Tem mais galera que tá atravessando. Então, vamos alocar o aqui agora. E aí, pra onde eu chegar? Pra onde eu vou? Qualquer dessas ruas que eu entrar, eu chego. Não tem a principal ali. Que é onde fica o supermercado, né? Mas aí, a gente deve andar nas ruas mais movimentadas. E tem ruas aqui que tão desertas, não passa um pé de gente. Ao dia todo. Essas transversais, né? Essas daqui são as principais. Essas daqui, o dia todinho. Você vê carro nelas. Então, passando por aqui. O carrinho vai entrar aqui agora na garagem. Carrinho aqui, chegando, né? Tô chegando em casa. Galera com o somzinho. Curtindo uma musiquinha. Também, quando eu dirigi a... Eu só andava com a música, né? Ó, tudo isso aqui, ó. Pegando essa rua, chego lá onde eu moro. É muito fácil andar nesse... Nesse bairro aqui que eu moro. Ruas largas. Lá na frente tem escola americana. No Recife, né? E essa rua aqui... Ela tá virando comercial também. Uma escola ali, ó. De rock. Né? Ali também, negócio de... Essas casas antigas aqui do bairro. Estão virando comércio. Virando assim, ó. Mais de um negócio. Tipo... Uma galeria. Né? Não tem só... Aqui, ó. Tem mais de um produto pra ser oferecido. Aqui pra galera que mora aqui no bairro. Ou mesmo, né? De fora. De outros lugares. Porque... Há um vendedor de... De pamonha falou pra mim. Lá perto da minha filha. Que tem gente daqui da Setúrba. Que manda comprar pamonha lá, né? Olha a turminha das motos. Vão e pega... A pamonha pra mulher e traz, né? Ó. Café isso aqui, ó. Eu já estive aqui nesse... Nesse local. Tapioca. Dizem que essa tapioca aqui foi premiada pelo Jacão, né? E o Jacão andou por aqui experimentando a tapioca, né? Aqui da Setúrba. Vamos lá. Vamos continuar. Bonito, né? E aí, ó. Quando chega nesse horário, o pessoal acende as luzes. Pronto. Aí quem passa de carro, fica sabendo, né? Ali tem um cabeleireiro. Ali tem um café, né? E aí ninguém quer mais estar morando em casa. Nesses bairros, não. Né? Então, além de sujar muito, fica isolado. Dali, pessoal, parei pra falar com ela, viu? A cachorrinha. Linda. Eu falei com ela, ela... Né? Mais lojinhas ali. Então, deixa eu dar um time aqui, pessoal. Lavanderia, pessoal. Olha, tá caindo no gosto da galera aqui. Lavanderia, viu? Ó aqui, ó. Mais casinhas aqui que tiraram o negócio. E a reta, pra praia. Escola American School of Recife. Olha aí, ó. Se tiver grana, bota os filhos pra estudar ali. Não me pergunte quanto é, né? Mas eu sei que não é barato, não. Pra botar o filho pra estudar. Na escola americana. Cadê o maridão? O maridão já tá lá na frente. Olha. Aí eu cheguei na... Sá e Souza, né? A rua Sá e Souza, com a professor Mário de Castro. Essa que eu acabei de sair. Mário de Castro, profetor, né? Então, se levou o nome da rua em homenagem, porque foi alguém importante aqui na nossa cidade, né? Barbeiria. Também virou moda aqui no Recife, né? Só pra homem. E aí muitos têm jogos, bebidas, né? Tem até bar dentro. A galera chega ali, se encontra, fica ali fazendo a barba aí. Se divertindo. Aí, pessoal, ao supermercado que eu vou, é lá no final. Lá na ponta da rua, né? Pra lá, ó. Lá, né? Então, eu vou ver o que é que eu vou encontrar. E aí eu vou levar vocês até a porta. E aí lá dentro, depois eu passo o convite, que eu não sei, né? O esquema pode ter mudado. Eu sempre mostrei, mas sabe como é, né? Maqueta, pessoal. É isso aqui. Queimar o quê aqui? Queimar alguma coisa. Ou é um cimento. Aqui, ó. É? Quase que eu lembro, meus filhos. Ó. A rua José Moraes Leal, né? Isso daqui, ó. Essa... Tá vendo, ó? Essa aqui já não passa carro. Só quem frequenta aqui, ó. Os moradores, ó. Mas é uma rua que não tem o tráfego. Como o Abarão de Sousa Leão, ó. Né? Só quem mora mesmo nessa região aqui, ó. Dessa rua, é que transita. Aí torna-se uma rua deserta pra gente caminhar. Né? Pronto. Vamos atravessar aqui agora. Abriu. Abriu aqui. Mas aqui, ó. É. Fechou ali, aqui abriu. Obrigada. Né? Aqui nesse trecho. Então, teria que atravessar ali. Não, não entendi isso, não. Aqui também. Fecha um lado, o outro não. Né? Já essa daqui fecha pra gente atravessar. E aqui também, ó. Isso aqui no passado foi uma invasão. Depois pegaram de volta. E aí, lojinhas aqui, ó. É... É o nome de país da Europa. Já tem Europa. Isso aqui. É? É? Então, vale o jogo. Aqui os ônibus passam aqui, ó. Bem certinho. Capitão Juzinha. Essa aqui é a Capitão Juzinha. A gente vai ver que espera. Atravessando, pessoal. A Capitão Juzinha. Né? Quem foi... Quem foi Capitão Juzinha? Tá aqui, ó. Né? Rua Capitão Juzinha. Capitão Juzinha foi um capitão. Mas ele era maestro. Maestro das bandas, né? Militares. E aí, segundo a história, me parece que ele era da cidade de... Oh, meu Deus. Esqueci agora o nome da cidade. É... Deixa eu ver se eu lembro, viu? É pertinho de escada. Né? A gente no Campo Almário. E fugiu agora. E aí, disse que ele tocava... Ele era o maestro das bandas, né? Então, foi algo importante pra... Ribeirão. Diz que ele era de Ribeirão. Né? Eu morava aqui na... Na capital, no Recife, há muitos anos. Agora, não me pergunto quantos anos, viu? Então, quando leva o nome assim de rua é porque foi alguém importante aqui no pedaço. Vamos lá. Descendo aqui. E aqui os blocos continuam, né? Jardim Europa é todo bloco. Lá tem. Jardim Europa tá... Né? Deve ter o nome da... de algumas cidades das Europas. Mas muita gente morou de graça por muitos anos nesses prédios aqui, viu? E aí, quando eu morei aqui o meu primeiro apartamento foi aqui pertinho. É... Era a época da invasão. Era tudo de tijolinho isso aqui. Só passando ali pelo ponto de ônibus. Né? Olha lá, ó. Vem? Isso aqui é bem servido. Que loja. Então... Isso aqui tem um comércio maravilhoso. Aqui nesse... Nesse Jardim Europa. Viu? E aí, só essa caminhadazinha eu já devo ter perdido uns dois litros d'água, viu? É porque eu tô suando aqui, ó. Tá escorrendo, né? O pessoal vendendo aqui, ó. Pamonha, milho e canjica. Marluce, com certeza toma a sopa nessa... Nessa padaria. Olha aí, Marluce. Lembrei de você. Padaria Rosa, né? Dá uma drogaria aqui na esquina. Ali também, ó, pessoal, né? Então, ó. Quanta coisa. E antigamente eu vinha comprar queijo aqui. lá na parte de trás também tem lojinhas, né? Tem escola por aqui. Então, isso aqui é o bairro da Setúba, ó. Né? Agora é aquele trecho mais distante agora de onde eu moro. Né? Aí eu tô assim numa reta pra o aeroporto internacional do Recife. E aí, quando chegar no supermercado eu mostro pra vocês, né? Ó. Tô passando por aqui. Deixando ali a escola. Ó. Meus filhos estaram aqui. No caso, foi. Bruno e Etoni. Né? Escola cara. Entendeu? Cara. É um prédiozinho aqui de pilotes. Pilotes é esse tipo de prédio aqui que tem as colunas assim, ó. E a garagem fica embaixo. Então, é prédio como? É pilotes. Que era o que se construía, né? Aí, isso aqui já é diferente. Aqui, ó. Isso aqui chama-se caixão. A construção é direto na... Né? No piso. Aqui, ó. Caixão, né? Já sai direto do... do chão. O outro é pilotes. É, pendurado. Tô passando aqui pelo sapateiro do bairro há anos, viu? É o... cowboy. Tô passando. Tô passando por aqui, ó. É o sapateiro do bairro. Já consertei sapato. Na verdade, a gente conserta sapato. nele, né? Então, tô já pertinho aqui da... da entrada do supermercado. Esse mercado que eu vou, ele tem lá onde eu moro. Mas esse aqui é o mais moderno. É o mais... É o mais top. Então, por aqui, pessoal. Aí, aqui começa a agonia do trânsito nessa Barão de Sousa Leão. E, por sinal, a impressão minha por estar escuro. Aqui, ó. Barão de Sousa Leão, com a sala de Sousa. E essa daqui. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo aqui. Tô deixando tudo muito escuro. Vamos ali na... Aqui é a entrada. O supermercado. O marido já pegou um carrinho. E agora... Eu vou mostrar pra vocês pra poder entrar. Deixa eu caminhar. Né? E aqui, o movimento tá grande. Aqui, ó. Tô achando... Tô achando a bichinha aqui apagadora, viu? Essa daqui é a Barão de Sousa Leão. E esses carros estão indo em direção à Imbiribeira, que leva ao Aeroporto Internacional do Exílio. Lá no finalzinho. É? E de lá, ó. Lá no finalzinho tá a praia de Bordeado. Não há reto, né? Não tem como se perder aquele meu bairro. Pronto, pessoal. Agora eu vou levar vocês, né? só no outro vídeo.